Eu há muito tempo procurei um Deus assim Que pudesse me abençoar, olhar pra mim Como eu procurei, mas não encontrei Só Jesus mudou o meu viver E eu pude ver Os laços de morte me livrou com seu poder Sou feliz assim Cristo vive em mim Não há Deus maior que esse Deus Que salva o pecador Perdoando os meus pecados Me fez mais que vencedor Pense bem no mundo como está Não tem amor Hoje Jesus Cristo quer curar Ele vai tirar o fado Nunca diga não Abra o coração Não há Deus maior que esse Deus Que salva o pecador Perdoando os meus pecados Me fez mais que vencedor Fez mais que vencedor Fez mais que vencedor Fez mais que vencedor Meus problemas entreguei nas mãos de Deus Deu tudo certo 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 Jesus entrou com providência Deu tudo certo Deu tudo certo Deu tudo certo Jesus entrou com providência Deu tudo certo O inimigo vai tentar te destruir Mas não vai dar certo Não vai dar certo Vai em frente em breve Você vai dizer Deu tudo certo Deu tudo certo Está chegando uma vitória pra você Está bem perto Está muito perto Você vai passar na prova e vai dizer Deu tudo certo Deu tudo certo Deu tudo certo Deu tudo certo Jesus entrou com providência Deu tudo certo Deu tudo certo Deu tudo certo Jesus entrou com providência Deu tudo certo Jesus entrou com providência Deu tudo certo Deu tudo certo Eu sofri demais até reconhecer Que Jesus entrou com providência Que Jesus morreu na cruz Pra me salvar Eu vivia enganado Sem nenhuma direção Quando Ele estendeu-me a sua mão Eu quero ver sua glória Sei que vou chegar Para sempre adorando vou estar Eu vou cantar no coro Dos anjos também Na Nova Jerusalém A maior riqueza que eu tenho aqui É falar de Cristo pra salvar alguém Vou ganhando muitas almas Só assim eu vivo bem Meu desejo é a Nova Jerusalém Eu quero ver sua glória Sei que vou chegar Para sempre adorando vou estar Eu vou cantar Eu vou cantar no coro Dos anjos também Dos anjos também Na Nova Jerusalém Eu quero ver sua glória Sei que vou chegar Sei que vou chegar Para sempre adorando vou estar Eu vou cantar no coro Dos anjos também Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Eu fui criado com meu pai, tão carinhoso Eu tinha tudo, paz, amor, era demais Mas um dia sem pensar, caí no mundo Me enganou o inimigo tão sagaz A minha parte da herança, peguei toda Meu pai me olhando tão tristonho a chorar Dizendo o meu filho amado vai embora Eu fico orando para um dia ele voltar Vou me levantar e dizer ao meu pai Peguei contra ti, não mereço viver Não sou digno de ser chamado filho teu Perdoa-me Mas o amor que o meu pai tem por mim É bem maior do que tudo que eu fiz Me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz No mundo eu pensava que tinha amigos Gastava tudo Mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou Ao avistar a minha casa Ao avistar a minha casa ainda longe Meu pai alegre veio correndo Me abraçou Vou me levantar e dizer ao meu pai Vou me levantar e dizer ao meu pai Perdoa-me 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 Mas o amor que o meu pai tem por mim É bem maior do que tudo que eu fiz Me encontrando Me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz Me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz Hoje sou feliz Hoje sou feliz Na casa do meu pai Eu sou feliz Bem-aventurado o que crer Que Jesus um dia voltará Os sinais se cumprem a cada dia É a Bíblia que nos mostra Jesus Cristo voltará As notícias são de assustar O medo assola a grande multidão Mas os que confiam no Senhor Não se abalam Ficam firmes Como os montes diziam Hoje é o dia De aceitar a Deus E segui-lo a cada dia Até chegar ao céu Que alegria Que alegria pra mim será Quando Jesus Quando Jesus eu contemplar Vai ser maravilhoso Ver o seu rosto alegre Que prazer Será na glória com Jesus Jesus Breve o mundo inteiro irá saber Que o povo desapareceu Que o povo desapareceu O acontecimento vai se dar Está bem perto O grande dia Jesus Cristo voltará Cristo é a porta Meu irmão Não há meios de se escapar Não há meios de se escapar E segui-lo a cada dia E segui-lo a cada dia Até chegar aos céus Que alegria pra mim será Quando Jesus eu contemplar Oh Vai ser maravilhoso Ver o seu rosto alegre Que prazer Será na glória com Jesus Eu sei que tudo nesse mundo é ilusão Tudo que ele oferece é em vão Eu fui iludido Quase o mundo me matou A mão de Deus me resgatou Eu sinto em minha alma muita paz Desde quando aceitei Jesus Da escuridão Da escuridão Hoje eu sou livre Livre pelo sangue lá da cruz E eu não vivo sem meu mestre E ele é tudo para mim A minha vida é toda dele Sim Do início ao fim Tem certas coisas que eu não posso explicar Os livramentos que já deu a mim Jamais eu fui merecedor Mas ele quis assim Quando chamou Dizes-me aqui Só a graça de Jesus Pra me salvar Andei perdido Ele me encontrou Ele me encontrou Me chamou Me chamou E todos os pecados Perdoou Me deu a paz e muito amor Eu não vivo sem meu mestre Ele é tudo para mim Minha vida é toda dele 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 Criança Pai tão carinhoso Eu tinha tudo Paz amor Era demais Mas um dia sem pensar Caí no mundo Me enganou o inimigo Tão sagaz A minha parte da herança Peguei toda Meu pai me olhando Tão cristonho a chorar Dizendo o meu filho amado Vai embora Eu fico orando para um dia ele voltar Vou me levantar e dizer ao meu pai Peguei contra ti, não mereço viver Não sou digno de ser chamado filho teu Perdoa-me Mas o amor que o meu pai tem por mim É bem maior do que tudo que eu fiz Me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz No mundo eu pensava que tinha amigos Gastava tudo Só queria o meu prazer Até os porcos tinham os seus alimentos E eu sem nada já não tinha o que comer Se eu voltar Talvez meu pai não me aceite Mas vou tentar Quem sabe ele me perdoou Ao avistar a minha casa ainda longe Meu pai Meu pai alegre veio correndo Me abraçou Vou me levantar e dizer ao meu pai Peguei contra ti, não mereço viver Eu não sou digno de ser chamado filho teu Eu não sou digno de ser chamado filho teu Pai Perdoa-me Mas o amor que o meu pai tem por mim É bem maior do que tudo que eu fiz Me encontrando, me abraçou Me perdoou Hoje sou feliz Me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz Obrigado meu pai Voltei pra tua casa Quero te fazer um alerta É a hora certa pra você pensar Veja como está o mundo Resta pouco tempo pra Jesus voltar Ele foi crucificado E não foi à toa que ele morreu O seu corpo foi moído Estava decidido por você e eu Você está desviado Você está desviado Por favor, depressa Volte pra Jesus Não importa o teu pecado Isso é passado Já ficou na cruz Ele está do teu lado E tem te guardado Sempre te conduz Larga esse mundo louco Falta muito pouco A volta de Jesus Jesus te ama E ele nunca te esqueceu Por tua alma No Calvário padeceu Larga esse mundo Por você não tem amor Jesus te ama E não importa o que passou De que vale ter riqueza Se não tem sossego Tudo é em vão Mas vale o pouco Bom Cristo Pare, pense nisto E descanse então Tenho o céu te esperando E ele cantando Você vai viver Venha hoje E te espera O mundo já era Não é pra você Você está desviado Por favor, depressa Volte pra Jesus Não importa o teu pecado Isso é passado Ficou lá na cruz Ele está do teu lado E tem te guardado Sempre te conduz Larga esse mundo louco Resta muito pouco A volta de Jesus Jesus te ama E ele nunca te esqueceu Por tua alma Por tua alma No Calvário padeceu Larga esse mundo Por tua alma Por tua alma Por tua alma Jesus te ama E não importa o que passou Jesus te ama Jesus te ama E não importa o que passou Jesus te ama E não importa o que passou E não importa o que passou Por que choras desse jeito? Coração amargurado Diz que Deus te esqueceu Que o seu sonho já morreu Se sentindo um derrotado Mas isso está acontecendo Por que Deus te escolheu? Pode preparar a festa A palavra hoje é esta Seu inimigo já perdeu Jesus vai te levantar Se lembrou de ti agora Continue a orar Esse vento vai passar Vai mudar a tua história Vai sim O Senhor não te chamou Para ser envergonhado Já vai Já vai Você pode acreditar Acreditar A vitória vai chegar Vai chegar Para o anjo do teu lado Deveria Deveria O que importa para o crente É o arre É o arrependimento Quando ele é o arrependimento Quando ele é o céu Ele é o arrependimento Ele é o arrependimento Ele é o arrependimento O inimigo O inimigo foi embora O inimigo foi embora Deus é o arrependimento Deus é fiel Todo crente é provado Toda bênção Toda bênção tem um preço Para ele receber Se ele quer autoridade É preciso humildade E a Deus obedecer Muitas vezes o Senhor Pede o Senhor Pede o que eu não quero dar Pede aquilo que eu mais amo O que vai me machucar É assim que ele prova Você lembra do Isaac Que Deus mandou sacrificar Abraão Abraão não duvidou Pegou o seu filho Isaac Pra fazer um sacrifício Foi pro monte Moriá Pegou a lenha e o cutelo Com tristeza em sua alma Sobre a lenha o deitou Quando levantou Quando levantou a vaga Lá do alto Deus bradou Abraão não faça isso A sua fé me agradou Desça com a sua bênção Pois agora eu reconheço Que tu temes ao Senhor Você lembra de José Foi vendido como escravo Pelos seus próprios irmãos Foi levado prisioneiro Humilhado o tempo inteiro Mas ele não sonhou em vão Deus com ele sempre estava Dia e noite ele orava Até que um dia faraó No palácio o chamou E ele interpretando um sonho Naquela hora em diante Passou a ser governador Jesus Cristo foi provado Ele deu sua própria vida Como ovelha foi levado No seu corpo as feridas Estavam ali os meus pecados Toda culpa desse mundo Sobre si ele levou O seu corpo ali sangrando Com os pés e mãos pregados Tenho que agradecer E dizer muito obrigado Por salvar a minha alma E na luta me dar calma E por ser meu salvador Pare de chorar e de sofrer Deus tem uma bênção pra você Eu já posso ver Você chorou demais e Deus te viu Por isso essa porta se abriu E é pra você Nenhuma palavra foi em vão Ele guardou pra responder Contemplou as horas de angústia Tudo que se passou Pode levantar a sua voz Comece a agradecer Dizendo assim Disseram que eu estava derrotado Mas eis-me aqui Não chores mais Deus é contigo Não chores mais Ele é seu amigo Te chama de filho E ele te entende Que é o seu bem Enxugue as lágrimas Sorri agora Levanta a mão Levanta a mão Receba a vitória Erga a vitória Erga a tua cabeça Olhe pro alto De onde o socorro De onde o socorro vem Se você orar Se você clama Deus vai responder Não chores mais Deus é contigo Ele é teu amigo Não chores mais Ele é teu amigo Ele é teu amigo Te chama de filho Ele te entende Te quer muito bem Enxugue as lágrimas Enxugue as lágrimas Sorri agora Levanta a mão Receba a vitória Erga a vitória Erga a tua cabeça Aleluia E olhe pro alto Glória a Deus De onde o socorro vem Oh Deus Vocês vão ouvir agora Aqui no meu canal Do Youtube Um dos vídeos mais bonitos Da minha história Eu acho É simples Mas é glorioso Escuta isso aí Eu não sei como agradecer a Deus Por tudo que ele fez Em minha vida Um imperfeito pecador Eu sou E mesmo assim ele me amou Revestido fui O Jesus Me tirou da escuridão Sem eu merecer Me chamou Hoje livre eu sou E quem me olha Pode até não crer Do jeito que mudou Todo meu ser Meus erros Meus erros Meus erros Todos ele perdoou E tais algemas Me livrou Revestido fui Por Jesus Me tirou da escuridão Sem eu merecer Sem eu merecer Me chamou Me chamou Hoje livre eu sou Hoje livre eu sou Revestido fui Por Jesus Oh Jesus Me tirou da escuridão Por Jesus Me tirou da escuridão Por Jesus Me tirou da escuridão Sem eu merecer Me chamou Hoje livre eu sou Hoje livre eu sou Hoje livre eu sou Hoje livre eu sou Amigo eu não conheço a sua vida Mas saiba hoje Hoje Cristo tem solução pra ti Vem de presso Está na sua hora E tu verás agora Que Deus te ama assim O mundo está com o tempo contado E você desviado Já pode ver os rás Levanta a mão e venha meu amigo Somente em Jesus Cristo Encontra-se a paz Há muito tempo Há muito tempo Eu tinha vontade E te sentir E te sentir O amor de Deus Hoje eu tenho Esta felicidade E de verdade E de verdade Sou de Deus Sou de Deus Eu sou de Deus Sou de Deus Eu fui um prisioneiro do pecado Não tinha Não tinha ao meu lado O que eu tenho aqui Andava livre Mas era algemado Fui tão desesperado Mas Deus me disse Mas Deus me disse assim Segura em minha mão Sou teu amigo Te livro do perigo Confia só em mim Eu tiro as algemas Nos teus braços Eu corto todo o laço Te guardo até o fim Há muito tempo Eu tinha vontade De sentir O amor de Deus Hoje eu tenho Esta felicidade E de verdade Sou de Deus Eu sou de Deus Eu sou de Deus Sou de Deus Eu 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 sou de Deus Tenho uma história pra contar De alguém que pode tudo resolver Esse alguém é forte e poderoso E anda muito preocupado com você Não importa o teu estado Ele vê o coração Ele é meigo e não faz acepção Eu senti amor eterno Quando vi a sua luz Tudo isso fez o nome de Jesus Aleluia Canto bem alegre Quando canto tenho vontade de chorar E se chora de alegria Eu sinto a sua luz Eu sinto a sua luz Quer te dar a sua luz Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre Em nome de Jesus Eu sinto a sua luz E se chora de alegria 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 Deus vai fazer Deus vai fazer Eu sinto a sua luz A vontade de Deus E se chora de alegria E se chora de alegria Através da fé Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca Muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto Da tua bênção chegar A vontade de Deus Ninguém pode frustrar Nossos sonhos vai realizar Não desista jamais Faça como José Que esperou Deus agir e venceu Através da fé Através da fé Como José Teve um sonho e contou Você pode sonhar Que Deus vai cumprir Mesmo em prisão Ele não desistiu Esperou a promessa Que Deus a porta abriu Deus vai fazer O que você sonhar Pois os sonhos de Deus Ninguém pode frustrar O sol e a lua Vão te obedecer Toda autoridade Estará com você Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca Muita chuva terá Você Agora está no deserto Mas eu sei que está perto Da tua bênção chegar A vontade de Deus Ninguém pode frustrar Nosso sonho vai realizar Nosso sonho vai realizar Não desista jamais Faça como José Que esperou Deus agir e venceu Através da fé Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca Muita chuva terá Você Agora está no deserto Mas eu sei que está perto Da tua bênção chegar A vontade de Deus Ninguém pode frustrar Nosso sonho vai realizar Não desista jamais Faça como José Que esperou Deus agir e venceu Através da fé A minha alma estava longe Do caminho do céu Eu era um pobre Perdido Pecador Mas Jesus Transformou Minhas trevas Em luz Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Eu era pobre Perdido Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Agora me regozijo Desde que eu aceitei E na tempestade E na tempestade Eu posso Sossegar Pois com Ele Sou liberto Do perigo E do mal Desde que estendeu A sua mão Para mim Quando Ele estendeu Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Para mim Eu era pobre E perdido Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu A sua mão Para mim A sua mão É a sua mão Que é a sua mão E a sua mão Que é a sua mão E falei com Deus E falei com Deus O seguinte São quatro horas da manhã E até agora não dormi O dia vai amanhecer Eu continuo Eu continuo por aqui Perdi o sono Dessa vez E a sua mão Eu estou Contando Contando para o meu Jesus Aonde é a minha dor Estou numa luta muito grande E já não sei o que fazer O meu Senhor disse O meu Senhor disse pra mim Que em breve vai me responder Mandou apenas eu orar Ficar ligado em oração E quando eu menos esperar Vem a vitória em minha mão O inimigo pelejou Mas eu não desisti Falei Jesus está aqui Falei Jesus está aqui O inimigo pelejou Mas eu não desisti Falei Jesus está aqui Jesus está aqui Aleluia Logo senti que Deus queria falar comigo Comecei a abrir a boca a cantar E a minha vitória E a minha vitória com certeza chegou Imediatamente Orem Quem sabe você meu irmão Também está sendo provado Dobre os joelhos vá orar Aí tem anjo do seu lado Está ouvindo e vai levar A Deus a tua oração E quando menos esperar E quando menos esperar Tu és um bem-aventurado Tu és um bem-aventurado O Senhor vai te exaltar Não ligue se alguém disser Que essa luta te venceu Eu e você Eu e você Você e eu O inimigo pelejou Mas eu não desisti Falei Jesus está aqui Falei Jesus está aqui O inimigo pelejou Mas eu não desisti Falei Jesus está aqui 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 Whenever you're down, out in the cold Faithless and dark, your story's untold Come take my hand and walk there with me I know a place where we can be free There is a light shining for you Guiding your way, helping you through Shadows and gloom are all that you see We'll find a place where we can be free From the mountain top, down to the deepest valley Hear a voice calling you It's the rising sun, shining in the darkest valley Can't you see you will be free? I have been far, I have been wide Searching for peace, somewhere to hide Now I am free, open and pure Fearless and vain, I am secure There is no dark, that can't be lived We'll find a way, if we just commit We are one, there is no them in us Together we're strong, together we're free From the mountain top, down to the deepest valley Hear a voice calling you It's the rising sun, shining in the darkest valley Can't you see you will be free? Can't you see you will be free? You will be free, yeah You will be free, yeah You will be free, yeah Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. 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 Emmanuel Who gave me this courage What torch lights my feet It's always been you, Jesus It's always been you, Emmanuel Who brings light to the morning What flame lights my way home It's always been you, Jesus It's always been you, Emmanuel I know I am loved so Now I remember to see praise It's always been you, Emmanuel It's always been you, Emmanuel It's always been you, Jesus It's always been you, Emmanuel Who saves me from trouble Who can see me, truly It's always been you, Emmanuel It's always been you, Emmanuel In all things In all things In all things You're working it out Working it out In all things In all things In all things In all things You're working it out Working it out For the good Of those you called Of those you called According to your purpose For the good Of those you are working Well, you are working You are working You are working for the good Yeah, you are working 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 for the good All things, in all things, you working it out, working it out For the good, of those you call according to your purpose For the good, of those you call according to your plan Well, you are working, you are working for the good Yeah, you are working, you are working for the good We will trust, we will trust in you We will trust, we will see you move We will trust, we will trust in you Oh, we will trust, we will see you move For the good, of those you call according to your purpose For the good, of those you call according to your plan For the good, of those you call according to your plan For the good, of those you call according to your plan Well, you are working, you are working for the good You are working, you are working for the good For the good, of those you call according to your plan For the good, of those you call according to your plan The good, of those you call according to your plan For the good, of those you call according to your plan In each breath that I breathe, when I wake or I sleep, everything I need is found in you, all in you. Everything I need is found in you, found in you, Jesus. Everything I need is found in you, all in you. Everything I need is found in you, found in you, Jesus. When I'm lost, when I'm scared, everywhere you are there, everything that I need is made in you, complete. Everything I need is found in you, all in you. Everything I need is found in you, found in you, Jesus. Everything I need is found in you, all in you. Everything I need is found in you, found in you, Jesus. Everything I need is found in you, Jesus. Everything I need is found in you, Jesus. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau 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 Make sure I say yes to your wife. Make sure I do what I need. Make sure I do what you like. Make sure I don't waste. Make sure I get more than I take. Because when my days are over, I will be just a member. A reflection of everything I've done. Yeah. I'm still here. To find my way. To find my way. To find my way. Cause my way.